Se você não fuja de mim Sinto um vazio que você vai preencher Pois não vou pra você me dar uma coisa Que me faz também me faz sonhar Te quero mais perto Porque eu vou te voltar pra te assustar Mas agora só é hora de juntar Me liga na teia Cole na minha teia Cole na teia Eu sei que você quer Cole na sua teia Se ele se puder Ela não aprende Não me surpreende Desde criança Ela vem Se ele se puder Você parece uma delícia Isso não é notícia Então Cole na teia Se ele se puder Na tela É uma menina malandra Aqui é o papai que manda Não corre na teia Não corre na sua teia Cole na teia É melhor fugir Não corre na sua teia Quero não eu vou ter vista Nur precisa Gente Dicione Merda Peraíra Peraíra Unologic